Um mar amarelinho O mar amarelinho foi registrado nas primeiras horas de domingo 23 de abril em frente à Câmara Municipal de Cuiabá em concentração para a quarta corrida do Legislativo Cuiabano uma das maiores provas de rua da capital A corrida já é uma tradição e faz parte da celebração do aniversário de Cuiabá O idealizador do evento e presidente da Câmara, vereador Chico 2000 celebrou o recorde de atletas registrado nesta edição ainda que o percurso de 8 quilômetros na região central da cidade tenha sido extremamente difícil Percurso difícil, mas o atleta gosta de desafio eu tenho certeza que será uma bela de uma prova Maria do Carmo Ferreira, de 84 anos de idade uma das atletas que foi pódio em sua categoria afirmou ser uma honra estar participando mais uma vez da corrida do Legislativo Nossa, pra mim é uma honra, uma glória, minha amiga é uma honra porque eu tenho que agradecer muito a Deus e agradecer meus amigos que me dão muito apoio e a corrida, que eu com 84 anos eu estou correndo em todas elas eu estou feliz Aos 25 minutos e 30 segundos de prova cruzou a linha de chegada o atleta há 18 anos Pablo Fagundes da Costa de 36 anos de idade que deixou sua cidade natal a Nápoles, Goiás para participar da corrida pela quarta vez se consagrando tricampeão da corrida do Legislativo Cuiabano Regiane Braga, de 36 anos de idade que também veio de Anápolis, Goiás primeira colocada na categoria feminino finalizou o percurso aos 30 minutos e 29 segundos de prova afirmou que pratica o esporte há 4 anos e que a conquista foi significativa Pra mim é bem significativo pela sequência de treino e por eu estar vindo de uma gripe muito forte essa semana ter competido no aniversário de Brasília também antes de ontem sendo a primeira colocada lá e viajando pra cá pra mim é uma honra poder participar aqui a primeira vez e pegar esse título de campeão Lilo Pinheiro um dos vereadores que participou da corrida do Legislativo também destacou a importância da iniciativa que além de promover saúde por meio do esporte vai ajudar três entidades carentes Belíssima corrida organização de primeira parabenizar a presidência o vereador Chico 2000 e além da gente ter cuidado da saúde a gente arrecadou toneladas de alimentos para as pessoas que mais precisam aqui na nossa cidade então uniu a organização a participação da Câmara Municipal a mensagem de cuidar da saúde e fazer o bem pra quem precisa Júcia Ney Vieira filho do presidente Chico 2000 participou da prova e destacou a importância do evento e exemplo do seu pai Percurso bem difícil muita subida percurso também um pouco longo sou acostumado a andar mais de 5 km 8 é um pouco puxado mas peguei o exemplo dele para ele só é fichinha 8, 10, 15 km 20 km é fichinha então estou pegando o exemplo de praticar esporte e tentar cada vez mais melhorar meu tempo e correr distância maior do que eu corri hoje Servidores da casa também foram pódio na quarta corrida do Legislativo tivemos na categoria masculino o servidor Arlindo Nunes Pedroso que completou a prova com 39 minutos conquistando o primeiro lugar a emoção é muito boa é uma corrida excelente um percurso ótimo água bem distribuída no percurso parabenizar o presidente da casa de lei Chico 2000 pela iniciativa da corrida do Legislativo Cuiabano Rubens Rodrigues Correa Júnior primeiro lugar na categoria PCD afirmou que a corrida foi muito boa apesar do percurso ser pesado o cara foi muito boa apesar do seu percurso ser bem pesado conseguir completar o percurso de 8 km Odenil Fausto secretário de cultura da Câmara Municipal destacou qual o maior prêmio da corrida o maior prêmio é parabenizar o presidente Chico Durm pela iniciativa porque todos ganham só o fato pessoal de participar dessa corrida todos ganham em primeiro lugar não é o fato de subir no pódio mas é a participação você ganha saúde e muito mais a participação das pessoas então é só o fato de só participar pessoal é muita saúde isso é importante que nós possamos participar cada vez mais eu comecei a correr pensei que ia parar eu consegui fazer o trajeto porque tem pessoas de várias idades então é importante é você participar você corre você anda você participa enfim vamos correr pessoal pega a gente os alimentos e o valor arrecadado com as inscrições serão doados para a Associação Mato Grossense de Ecoterapia e Esporte Equestre a AMI para a Associação Beneficente de Ajuda ao Cidadão Casa do Zeca e a Associação Obras Sociais Ceara de Luz ao Céu Creche Filantrópica Nina Zaki Eu quero nos vamos ver o vídeo O Naturally 열언 em 襲 e avis imкой ao Céu a Alelui todo que eu lembre za mensало hoje Legenda Adriana Zanotto